Bem-vindos a mais um LocoDrops, o seu programa de notícias de games, cultura, nerd e tecnologia. Vamos falar aqui sobre World of Warcraft, Final Fantasy, vamos falar de The Division e outras coisas aí. Então vamos lá, começando com World of Warcraft. Um usuário do Reddit, ele postou uma pesquisa de opinião da Blizzard lá de fora sobre a Blizzard estar considerando dar itens para as pessoas que assistirem o filme do Warcraft esse ano. E inclusive a pesquisa dizia o seguinte, World of Warcraft Ultimate Movie Edition contém cópias digitais das seguintes expansões, Burning Crusade, Wrath of the Elite King, Cataclisma, Misha of Pandaria, Warlords of Draenor e também inclui um mês de tempo de jogo e um item exclusivo em game. Olha que legal, a Blizzard está considerando isso. Ou seja, se ela, realmente é um marketing muito bom, se ela der para as pessoas que verem o filme, o jogo com todas essas expansões, um mês de assinatura mais um item exclusivo, ela vai ganhar muito o jogador de World of Warcraft. Nota que nesse pacote que ela está considerando dar, isso a Blizzard está sondando ainda, não está incluída a última expansão. Essa é a jogada, ela dá isso para a pessoa experimentar o jogo e se gostar, ela compra o Allusion, a última expansão. Muito legal essa jogada de marketing, eu espero que a Blizzard faça isso e eu espero que faça isso no Brasil também. Já pensou a galera aqui no Brasil indo ver o filme e ganha aí um World of Warcraft com um item exclusivo, menos a Wall Legion, que a pessoa compra depois se quiser? Pelo que eu conheço da Blizzard, ela costuma dar todo o suporte para todos os países que ela está trabalhando. E o Brasil é um país que ela está trabalhando. Então, eu acho que se ela for fazer isso lá fora, é capaz de fazer no Brasil também. Vamos ver. Mais notícias sobre isso, eu trago aí quando sair mais novidades. Vamos falar agora de Final Fantasy e a Helm Reborn. O MMO do Final Fantasy. Isso aí já tem um tempo, mas como eu não trouxe a notícia, eu estou trazendo agora. Eu achei muito legal esse vídeo, que eu vou colocar o link na descrição do vídeo, mostrando batalhas de pets, quase como se fosse um MOBA, aí defendendo esses cristais e os Minions. É batalhas de pets aí, diferente do tipo de batalha de pets que tem dentro do World of Warcraft. Eu achei bem interessante aí esse vídeo de batalhas de pets de Final Fantasy e a Helm Reborn. Muito legal. Já tem um tempo aí que foi noticiado isso, mas eu estou trazendo porque eu não trouxe isso ainda. Vamos falar agora de algo mais recente, sobre um vídeo de gameplay que saiu do Final Fantasy XV. Eu estou louco para jogar. Parece que o gráfico está muito bom, mundo aberto. A batalha não é por turno, como vocês podem ver. Eles utilizam magia também na batalha. Olha, Final Fantasy XV parece que está incrível. Eu recomendo vocês verem esse vídeo aí do Gameplay. Eu vou colocar o link dele na descrição do vídeo para vocês verem também. E vamos lá, vamos falar agora de The Division. O pessoal está jogando a beta do The Division aí. Está gostando, achando bem interessante. E deixa eu falar aqui. Vocês sabem os requisitos mínimos para jogar o The Division e os recomendados? Preparem aí o seu PC, caso vocês vão jogar no PC, né? Os mínimos no PC é o Windows 7, 8 ou 10, em 64 bits. Processador Intel Core i5 ou AMD FX-6100. 6 GB de RAM e placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 560 com 2 MB. Ou uma GTX 770, ou um AMD Radeon HD 77770 com 2 GB. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Agora, os recomendados. Windows 7, 8, mesma coisa. Ou 10 de 64 bits. O recomendado agora. Intel Core i7 3770 ou AMD FX-8350 ou superior. 8 GB de RAM. NVIDIA GeForce GTX 970 ou AMD Radeon R9-290 ou superior. E 40 GB de HD nos dois casos. Vou colocar esses requisitos mínimos recomendados na descrição do vídeo. É pauleira. E mesmo assim, agora vou dar uma opinião aí. Ubisoft e Ubisoft, né? Você vê que tem um downgrade no gráfico comparado aos vídeos que ela mostrou desde que começou a anunciar o The Division. A Ubisoft não aprende isso. A galera tá cada vez mais acostumada com essa ideia de... Ó, o hype nos vídeos de demonstração quando anuncia o jogo. Aí depois você vai jogar a beta ou vai jogar o jogo. Tem um downgrade. Eu não gosto disso. Sinceramente. Vocês gostam disso? Coloquem nos comentários também. Tem até um vídeo aí que eu também vou colocar na descrição. Todos esses vídeos na descrição. Tem um site que compara gráficos. Então ele tá comparando os gráficos do PC, Playstation 4 e Xbox One. Tem um canal no YouTube que faz isso. Eu vou colocar o link aí. sobre o The Division. Pra vocês verem. Isso com o PC no Ultra, os gráficos do Playstation 4 e do Xbox One. Todos comparativos aí. E eu vou colocar esse vídeo pra vocês verem aí na descrição do vídeo também. Tá? E é isso. Esse foi mais um Locodrops. Trazendo várias informações do mundo dos jogos pra vocês. Todos os links na descrição do vídeo. Comentem. Participem nos comentários aí. O que acharam disso tudo. Também não esqueçam de assinar o canal se não forem inscritos. E muito grato pela sua audiência. Tio Louco Marcelo agradecendo e se despedindo. Beijo a todos. Que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu.